Poxa, 200 de vidro. Rapaz, com a 12 dourada, eu sapequei em dois tiros e ela caiu. Aí, na hora, veio a outra fuzilando, velho. Bosta. Me fudi. Cadê o outro do time também, que não apareceu, né? Se tivesse três... Verdade, velho. Zero minuto na partida. Zero. Nossa senhora. Caraca, velho, que pouco. Se ela não tivesse com a lifeline ali, azuz ia cair, aí só ia sobrar um. Porque meus tiros foi por isso que acabou a bala, eu acho. Meus tiros foi tudo na proteção, velho. É. Aí, quando ela levantou, já levantou atirando. Isso vai ser divertido, velho. Não é como um ferro de ferro de um dia frio. Boa, tenta me encerrar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já apareceu tudo aí com esses caras Dá pra cair aonde? Dá pra cair aqui Lá, lá de novo Aonde? Bom Eu parei que a gente não vai passar não Nossa Parece que o gordão fica na parede Tá vendo o tiro já O negócio de segundo lugar voltou Atenção, o campeão foi eliminado O cara tá aqui já Eita, o campeão já caiu Ronda 1, começando no countdown Riva close Atenção, há um novo líder Ei, nós temos um novo líder Caraca Se fosse um pouquinho bom Aquela partida dava pra gente ganhar Assim como todos os partidos que a gente pede É Todos que a gente pede É por muito pouco velho Mas tipo um pouco mesmo E os caras eles não estão nem aí não Já reparou? Eles já chegam invadindo mesmo a casa É, tem medo não velho Essas horas que o cara do gás é boa né É Ah, com um monte de... Coupeta dourada O que é? É... O que é isso? 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 Eu preciso Mission Services Se tiver alguém aqui, deixa o palo. Você tem mochila azul? Não. Então chega aqui onde eu estou. Vou marcar não. O cara vai pegar. Não, pega não. Eu ia parar daqui. Cadê a parada? Pra onde? Caralho. Aqui. Folhete roxo. Ah. O cara pegou. O cara é fominha. Vamos pegar uma casinha. Vamos pegar uma casinha. Aqui só tem nós e os caras, hein? Ou a gente fica nessa casa. E tem que ficar nessa casa aí, ó. Aqui é safe. Nossa, essa casa é cheia de buraco. Tem negócio especial aqui. Ah, ele está ali. Ah, ele está ali. O cara é fos. Pegou. 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 Ah... 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 Tá. Será que esse pode estar subindo a montanha ali? Você que tá jogando ainda? Eu joguei um aqui embaixo Tô ouvindo o passo aqui, é seu? É, eu tô perto aqui de você Esse pode estar subindo aqui na lateral Aqui ó Eu queria atacar Verdade Vou pular pro outro lado também Por aqui também dá Por aqui também dá Boa trabalho, estamos dentro do próximo ringe Drop lá Tô vendo a luzinha à esquerda também Round 5, beginning ring countdown Rapaz, pode ser que o último escoador seja só aquele cara também tá? E fecha pra ele Pode ser Não, danado não É porque eu só vi um também né É porque eu só vi um também né Alante Marquei lá, marquei lá Não Achou lá? Não Não Tá bem nessa reta aqui ó E só era uma mulher também Às vezes é um só Tá em cima Caralho Caralho Ela tá tentando segurar a gente aí Vamos, vamos, vamos Eu vou rodear aqui Pegar safe Dependendo do que for até Caralho velho Ela tá tentando segurar a gente aí Caralho Beleza Aê caralho Porra Caralho Valeu Valeu Caralho Vocês vão jogar com esse gordão Porra Mas tem só um último Não, mas tem só um último Só um Precisa mais nada Precisa mais nada Caralho Os cara não tem nada, só sobreviveu Caralho Caralho Matei só isso que precisava Matar o último Caralho Porta Polo Essa foi foda em Obrigado.